Olá a todas e todos. Hoje, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Nesse dia que comemora lutas históricas do universo feminino, a atual gestão da UFSCar, a professora Bia, minha amiga e eu, viemos aqui conversar com você, mulher que compõe esse universo da Universidade Federal de São Carlos em todos os campos. Nossas amigas docentes, técnicas administrativas, alunas de graduação, alunas de pós-graduação, terceirizadas, todas vocês que como eu, hoje, estão nesse lugar de fala pensando no ser mulher, no ser feminino que nos define, não somente em todo esse universo histórico, mas também nesse ano, esse ano marcado pela pandemia. Durante séculos, mulheres que sabiam ler, escrever, tinham a arte da cura física ou demonstravam conhecimento, foram perseguidas incensantemente. Acredita-se que 80% das mulheres mortas pela santa aquisição eram mulheres que demonstravam o saber, que procuravam o conhecimento, que de alguma forma exerciam a arte da cura e da medicina. Então, estamos hoje, ao estarmos hoje na academia, na produção do conhecimento, na defesa da ciência, nós estamos retomando um lugar especial, um lugar que nos foi roubado, um lugar que nos foi negado. Mas, trazendo para dentro dessa luta, não só a defesa de produzir conhecimento, o de ter direito a ser ouvido como um ser que pensa, que produz, que tem críticas, que é capaz de renovar, nós também trazemos as questões do feminino, singular, que compõe o nosso universo. Neste momento, mais de 50% das mulheres no Brasil estão cuidando de alguém, alguém vulnerável, alguém que ela teve que abraçar e cuidar em função desses tempos difíceis. Nós sabemos, pelo IBGE de 2017, que 26,8% das famílias são de mulheres que cuidam dos seus filhos sem parceiros, monoparentais. Nós sabemos, ainda, que 15,7% dos casais com filhos, naquele momento de 2017, tinham como principal renda a mulher, a mulher que estava produzindo. Esse universo de cuidado feminino, ele fica mais agudo agora com a pandemia. Muitas mulheres na instituição cuidam dos seus pais, dos seus filhos, das pessoas próximas, dos amigos, cuidam de si mesmo e, ainda assim, continuam o seu cuidado acadêmico, dando aulas, produzindo pesquisa, orientando, Estando em cargos administrativos, algumas até são reitoras, de forma até surpresa, em um momento surpresa. E nós continuamos, nesse lugar de fala, peculiar e historicamente constituído. O de sermos mulheres, mulheres de família, mulheres com família e mulheres que estamos defendendo a tecnologia, o ensino, a educação, a produção de conhecimento. A todos vocês, como eu, que estão nessa universidade, neste local de fala, eu quero dizer muito obrigada. Esse universo feminino é que nos acolhe, é que faz com que a gente tenha uma identidade, apesar desse distanciamento, de estarmos agora reduzidos a um quadrado de um computador, olhando para uma câmera com muita vontade de ter contato, de ter troca de afeto, de tomar um café juntos e de dizer que estamos juntas. Então, eu queria abraçar hoje, nesse 8 de março, todas as nossas companheiras, todas as nossas amigas, mulheres, que em 2020 e 2021 levantaram as mangas e escolheram, em vez do desespero, a esperança, em vez de desistir, resistir. Nós estamos avançando e estamos avançando juntas. Muito obrigada a você, mãe, irmã, cuidadora, professora, profissional docente, profissional de saúde. Muito obrigada a você que, conosco, estamos fazendo a UFSCar no dia a dia. Você que, conosco, tenta vencer a pandemia. Você, conosco, se mantém na esperança, nessa esperança do feminino que se cria e que se renova. Muito obrigada. Que 2021 encontre todas nós juntas, avançando, resistindo, mas sorrindo. Muito obrigada. Feliz 8 de março. Feliz Dia da Mulher. Olá. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Uma data que marca uma história de lutas das mulheres em defesa de seus direitos e da igualdade de gênero. Com um sentimento de valorização cada vez maior da busca por igualdades para todas as mulheres e de apoio à concretização dos nossos objetivos, sejam eles quais forem, parabenizo e homenageio, em nome da equipe administrativa da UFSCar, todas as mulheres, servidoras docentes, técnico-administrativas, estudantes de graduação e de pós-graduação da UFSCar, que fazem da universidade um lugar melhor por sua presença, atuação e dedicação em ensino, pesquisa, extensão e também em sua administração. O ensino superior ainda é um ambiente de predomínio masculino e caracterizado pelo machismo, como reflexo do funcionamento da sociedade brasileira. Sabemos que há uma pequena variação entre as áreas de saber, mas ainda assim, o ensino superior tem um predomínio masculino. Esse predomínio é ainda mais gritante quando consideramos as posições de liderança. Apesar de todas as circunstâncias que envolveram a nomeação da nova gestão da UFSCar, é motivo de orgulho para mim estar em um lugar majoritariamente ocupado por homens na história das universidades brasileiras. É ainda mais significativo compartilhar a gestão superior da universidade com outra mulher, minha amiga, professora Jesus. A gestão superior da UFSCar conta hoje com 10 mulheres dos 19 postos possíveis, entre pró-reitorias, pró-reitorias adjuntas e diretorias de campos. Talvez este seja um marco na história da UFSCar. Esse número, porém, não significa que chegamos a um patamar satisfatório de representatividade e de igualdade de direitos em todos os âmbitos da universidade. Ainda há muito para conquistar. Nós, mulheres, estamos sendo duramente atingidas pela pandemia do novo coronavírus, cujos efeitos são, certamente, muito hostis no ambiente acadêmico, como bem explorou a Jesus. Por isso, reitero nessa mensagem a minha defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero para todas, sem exceção, em todos os espaços, e meu compromisso de combater qualquer forma de discriminação e violência por meio dos mecanismos da universidade. Quero finalizar, lembrando a todas que nós, mulheres, podemos ser o que quisermos e que, juntas, ocupando os espaços que desejarmos, avançaremos nas conquistas em direção à igualdade de gênero. Um forte abraço a todas!